Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a justiça existe, né? E nós vamos falar aqui da importância que ela tem com relação ao INSS, né? Mas o assunto do vídeo é quando existe uma data de cessação. O que o INSS faz quando acontece isso? Bom, a Justiça Federal tem uma função importantíssima, que é de supervisão e fiscalização de ações do INSS, especialmente no que diz respeito a cumprimentos de decisões judiciais, tá? A atuação da justiça no monitoramento do INSS é crucial para garantir que os direitos dos segurados sejam respeitados e que se cumpra as obrigações legais, né? Coisa que o INSS não é muito amigo de fazer, né? Nós sabemos aí que várias vezes deixa de cumprir decisões judiciais, né? E é importantíssima. Mas é a mesma lei que existe na justiça, é a lei também para o INSS. O INSS não está acima da lei, não. Apesar que muitos ali, né, tem até peritos ali que acham que são semideuses, que ninguém toca, ninguém pode fazer nada. E nós já explicamos em alguns vídeos aqui, muito importante, né, com relação à responsabilidade que esses funcionários, não só do INSS, todo funcionário público tem. Porque não é toda essa garantia de intocável que pensam que são, não. Podem ser acionados na justiça, inclusive pagar danos materiais e danos morais, tá? Se você não viu o vídeo, procure aqui, né, um comunicado urgente. Tá na miniatura do vídeo, vocês vão ter uma ideia do que que acontece. A responsabilidade, tá? Bom, motivos da supervisão da justiça, né, no caso do cumprimento de decisões judiciais. A justiça monitora para garantir que o INSS cumpra as sentenças, né, especialmente aquelas relacionadas à concessão, revisão ou cessação de benefício. Gozada é que a justiça tenha ainda que supervisionar para ver se o INSS vai cumprir. Quer dizer, é que nem o garotinho, né, você tem que pegar na mão para atravessar a rua, porque senão ele não sabe atravessar sozinho. A proteção dos direitos dos segurados, né, A supervisão assegura, né, que os direitos dos segurados sejam protegidos, evitando abusos, erros administrativos, que possam prejudicar aí os beneficiários, né. Combate a morosidade, né, será que isso existe, né? Morosidade e ineficiência, né, olha lá. A justiça busca combater a morosidade e a ineficiência administrativa do INSS, promovendo, né, celeridade no cumprimento das decisões judiciais. Vira e mexe aí, a justiça vai para cima mesmo. E nós vamos ver aqui nesse vídeo aqui o que que acontece. Tem assuntos aqui que nós nunca falamos, né, detalhado, que você precisa saber, tá? Instrumentos e medidas de supervisão, né, ações de cobrança. Olha lá, já começa a apertar um pouquinho para o INSS, né, juízes federais podem determinar multas diárias, tá, e outras medidas coercitivas para assegurar o cumprimento das decisões, tá. E também intervenções diretas. Nos casos de descumprimento sistemático, a justiça pode ordenar bloqueios de conta do INSS ou determinar outras intervenções diretas para garantir o cumprimento de obrigações. Já pensou, pessoal, a justiça bloqueando aí as contas do INSS? Os caras estão querendo fazer pente fino para economizar 10 bilhões de reais, né, porque estão gastando mais do que deve, né, e aí, de repente, a justiça chega e bloqueia todos os meses. Seria uma coisa até legal de se ver, né, para a gente ver o que que ia acontecer. Fiscalização pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público, ele atua em conjunto com a Justiça Federal para fiscalizar as atividades do INSS e garantir o cumprimento das leis e decisões judiciais. Quer dizer, já tem o Ministério Público envolvido junto com a Justiça aí, né, com a Justiça Federal. As ações coletivas, né, quando há o indício de descumprimento que afeta um grande número de pessoas, a Justiça Federal pode autorizar ações coletivas para tratar de questões de forma abrangente. No caso que nós temos aí, né, falamos da jurisprudência, né, no caso quando se toma uma decisão, por exemplo, ações dessa em massa, uma grande quantidade, né, de pessoas e beneficiários do INSS recorrem à Justiça pelo mesmo motivo. O que que acontece? Quando sai a decisão, essa decisão saiu, por exemplo, para a maioria das pessoas, isso é usado como parâmetro para outras decisões. Então isso nós chamamos de jurisprudência, tá, e isso pode ser importantíssimo, tá, pessoal? Porque muda completamente. Nós vimos esses dias um caso de... que o INSS não garantiu o auxílio-acidente, né, para contribuintes facultativos e individuais, né. O que que aconteceu? Acho que foi no Espírito Santo esse caso. Um advogado, desde 2013, ele estava sem receber o auxílio-acidente e ele tinha direito, porque ele era um contribuinte individual, mas o INSS dizia que não tinha direito. Ele colocou e entrou na Justiça. Passou o tempo, o que que aconteceu? A juíza deu causa-ganha, porque ele pagava o INSS. Não interessa, né, se é carnezinho, se é facultativo. Facultativo é aqueles prestadores de serviço. Se ele paga, ele tem direito. Não pode ser assim, né, tem que preencher requisitos, que nem 12 meses de carência, qualidade de segurado, nós sabemos de tudo isso. Mas ficar falando, daqui tem direito, daqui para frente não tem, isso não pode acontecer. E o que que aconteceu? O INSS foi obrigado a implantar esse auxílio-acidente para esse advogado e pagar desde 2013, agora, até 2024. Olha lá, 11 anos de atrasado. Olha que briga. Olha que coisa, né. Então, para vocês verem, apesar que não dá os 11 anos, tá, pessoal? Nesse caso, eles não pagam. Eles têm que pagar quando é um retroativo. Eu preciso dar uma olhadinha se é 5 anos, né, mas não interessa. O advogado conseguiu. Então, esse caso, ele pode servir de parâmetro para outros casos, né, para outras decisões. Isso é muito importante, tá? Exemplos de atuação, né? Multas e sanções em diversos casos, a Justiça Federal já impôs ao INSS, né, pelo não cumprimento de decisões judiciais, forçando a instituição tomar medidas necessárias para cumprir as ordens. Esse bloqueio de recursos, né, a Justiça Federal, se ela ordenar esse bloqueio de recursos financeiros, ela vai assegurar aí que os beneficiários não tenham prejuízo, né, que eles recebam aquilo que lhe é devido. E existe audiência de conciliação, né, que é onde o INSS aproveita e eu já falei em outros vídeos também, ofertas de acordo, né. Só que eu já deixo bem claro, o acordo, o segurado, 99,9%, quem sai perdendo é o segurado, tá? Eles promovem audiência, né, tem boa vontade, a Justiça, né, entre o INSS e o beneficiário para resolver esse conflito de forma mais rápida. Agora, dependendo do acordo que foi proposto, é aquele negócio, né, nós não temos uma receita de bolo para falar aceita ou não, porque são vidas, cada pessoa tem a sua individualidade, né, a sua família, sabe, as suas necessidades, nós não podemos tratar todo mundo como se fosse uma, uma, igual todo mundo, porque nós não somos iguais, né. A importância, né, para os segurados, né, a atuação, a vigilância da Justiça Federal é essencial, tá, ela garante a Segura Direitos que esses direitos sejam respeitados e que eles recebam os benefícios que têm direito esses beneficiários, né. Não é à toa que pagam o INSS, quer dizer, você só serve para contribuir desde o seu primeiro registro em carteira, a única coisa que você deve fazer é só contribuir lá com o INSS, você não pode pedir benefício. O INSS outro dia reclamou na questão de fila, né, o ministro lá da Previdência, a gente tira mil da fila e chega a mais 5 mil pedidos, ué, ele está pensando o quê? Ele tira mil, só existe aquela fila, não existe mais nada. As pessoas não... E quantos milhões de pessoas pagam o INSS aí, o ministro, todo mês? Quanto dinheiro é arrecadado aí no INSS? Quanto vai para pagamento de benefícios? Quanto vai para as instalações? Quanto se paga para funcionários? Né, responda essas perguntas aí para a gente, para a gente também ficar um pouquinho mais conscientes, né, né, existe transparência, transparência, né, tem que ter transparência, o dinheiro é público, o dinheiro não é do ministro e nem do INSS, o dinheiro é público, o que quer dizer dinheiro público? Meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro do vizinho, de um amigo, do parente, o dinheiro é público. Bom, forçar melhorias, né, a justiça obriga também o INSS melhorar seus processos internos, né, tornando a administração mais eficiente e eficaz, né. Resumo, uma justiça federal desempenha um papel vital na fiscalização das atividades do INSS, garantindo esses cumprimentos e decisões judiciais, proteção, tá, de direitos dos segurados, supervisão contínua, é fundamental para que o INSS atue de acordo com a lei e respeite ordens judiciais, né, no contexto da previdência, né, especificamente em relação ao INSS, quando existe data de cessação, refere-se a data em que o benefício será ou foi encerrado. Ao depender do tipo de benefício, essa cessação ocorre por diversos motivos. Vou listar alguns motivos aqui para vocês, tá. Benefício de incapacidade, por auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Alta médica, né, quando o segurado se recupera da condição de incapacidade e está apto a retornar ao trabalho, o benefício é cessado na data indicada pelo médico perito do INSS. É uma data de cessação. Revisão periódica, alguns benefícios são concedidos, né, com a necessidade de revisões periódicas. O Pente Fina é uma delas. Se uma dessas revisões for constatada que o segurado não está mais incapacitado, o benefício é cessado. Existe a data de cessação. E na reabilitação profissional, em alguns casos, o beneficiário pode ser encaminhado para o programa de reabilitação. Se ele for considerado apto para exercer uma nova função, né, ou uma nova atividade que ele, por exemplo, fez um curso lá dentro do programa e se capacitou, o benefício também é cessado. Benefício de prestação continuada, o BPC, né, existem mudanças aí na condição, né, ele é concedido para pessoas deficientes, né, de qualquer idade e idosos de 65 anos que comprovem não ter meios mais de prover a própria manutenção nem de sua e nem da sua família, né. Se houver uma mudança da situação financeira que desqualifique o beneficiário, o benefício é cessado. Quais são essas mudanças? Por exemplo, é a... ultrapassar, né, a renda per capita, que é um quarto do salário mínimo por pessoa dentro da casa. Está recebendo seguro de emprego junto com o BPC. Tudo isso, ter alguém trabalhando com uma fonte de renda que ultrapassa, né, o... a renda per capita. Lembrando que, por exemplo, se tem uma pessoa com deficiência e chega uma pessoa aos 65 anos e ela pede o BPC, pode ter duas pessoas na mesma casa recebendo o BPC, tá? No caso aí do... tem a renda do deficiente, a do idoso não entra na renda per capita, tá? Ou vice-versa, tá bom? E, por exemplo, a reavaliação, né, os beneficiários do BPC, eles passam também por perícia. Se for constatado que não atende mais os requisitos, o benefício é cessado. As aposentadorias, né, na questão do óbito do beneficiário, a aposentadoria é cessada na data do falecimento, né? Esse dado, ele deve ser informado por familiares ao INSS ou pela certidão de óbito, né? O retorno do trabalho, né, para atividades especiais, olha lá, em casos específicos como aposentadoria especial, se o aposentado retornar às atividades que exponham ele a gente notivos, que motivaram a concessão da aposentadoria, o benefício é cessado. Olha aí, você que recebe aposentadoria especial, tá? Tomar cuidado com isso. Se houver uma denúncia ou algo que você está se expondo novamente a produtos, a uma situação nociva, você perde a sua aposentadoria especial, hein? Pensão por morte, né, tem idade aí para os dependentes, né, com filhos, irmãos, a pensão por morte era cessada quando esses dependentes completarem 21 anos de idade. salvo algumas exceções previstas em lei, tá? Um novo casamento ou uma união estável, né? E aí, como é que fica a pensão por morte? Em alguns casos, o novo casamento ou a união estável do cônjuge sobrevivente pode sim levar à cessação do benefício. Bom, quando o INSS destaca a data de cessação, se aproxima ou dá algum motivo para a cessação que está presente, ele geralmente vai notificar o beneficiário com antecedência. Isso pode ser feito através de correspondência, telefone, através do aplicativo Meu INSS. Além disso, o beneficiário também tem direito a recorrer nessa decisão de cessação, né, apresentando provas ou argumentos que justifiquem a continuidade do recebimento do benefício, tá? Quando a data de cessação foi determinada pela justiça, o INSS pode burlar. Quando a data de cessação, né, de um benefício é determinada pela justiça, o INSS deve cumprir a determinação judicial. O INSS não tem autoridade para mudar, ignorar ou burlar ordem judicial. Se o INSS não cumprir essa decisão judicial, isso pode resultar em consequências legais e sanções, tá? O cumprimento dessa decisão judicial é obrigatório, né, o INSS e se houver uma data de cessação que a justiça determinou, deve sim ser incluída o cumprimento dessa data específica e estabelecida pelo juiz, tá? No caso aí o beneficiário será notificado, por exemplo, sobre a decisão judicial e a data de cessação determinada. Essa notificação ela informa, tá, o direito de você recorrer de ações, né, que o INSS possa tomar contra você. Se o INSS não cumprir o advogado do próprio segurado, né, ou o segurado que não tiver o advogado ele deve comunicar o juiz responsável o mais rápido possível, tá, para que o juiz tome aí a decisões, né, e intime o INSS estabeleça a multa para forçar porque o INSS não está preocupado não, viu, pessoal? O INSS ele é obrigado a cumprir essas sentenças judiciais, né, o não cumprimento nós acabamos de falar ocorre em multas e sanções. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor tenha tirado dúvida você, né, que não sabia o que é a data de cessação de benefício a sigla que é conhecida no INSS é o DCB, tá? Data de cessação de benefício o INSS muitas vezes ele até quer ele chega a convocar para a perícia de revisão quem está com data de cessação por exemplo no benefício judicial mas o que que essa pessoa esse segurado deve fazer? Ele deve marcar agendar a perícia comparecer e mostrar para o perito falar, olha aqui, ó até tal data o juiz me deu né, a concessão do benefício e ele não pode ser cessado o perito nesse caso não é louco né, porque aí daria um processo muito bacana em cima dele são informações que você precisa saber tá se gostou do vídeo dá um like aproveita, ó compartilha esse vídeo com seus amigos familiares vizinho conhecidos pessoas que estão no INSS que nem imaginam nessa possibilidade tá de existir uma data de cessação dos seus direitos indicando o canal para essas pessoas do seu convívio as pessoas que você ama você vai estar fazendo uma boa ação ajudando todas elas porque elas vão se informar vão ter conhecimento e vão saber lidar com esses problemas porque dentro do INSS não é fácil, né a gente que tá dentro que trabalha com isso a gente vê casos que são absurdos então você vai tomar uma atitude muito legal e outra dica, né se inscreva no canal ative o sininho de notificação para ser todo dia beneficiado com conteúdos atualizações e informações super relevantes que podem te ajudar a resolver diversos problemas e fora isso você tem os vídeos já publicados no canal à sua disposição meu amigo e minha amiga muitos comigo desde o início do canal eu não canso te agradecer meu muito obrigado que Deus abençoe a casa de vocês a vida de vocês a família de vocês com paz, saúde, prosperidade alegria, amor tudo de bom, tá tudo que eu desejo para mim e para minha família eu desejo em dobra a todos vocês eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos